Fala minha galerinha, professor Drill Titi com vocês mais uma vez. Hoje nesse vídeo, pessoal, um probleminha contextualizado de função do primeiro grau, beleza? Chegou no vídeo? Não tá inscrito no canal? Se inscreva no canal Titi, curta os vídeos, compartilhe com os amigos, ative o sininho para receber as próximas notificações e não deixe de comentar no vídeo, pessoal. Quando você comenta, você ajuda a impulsionar os vídeos de Titi no YouTube, proporcionando que uma galera assista e aprenda essa coisa linda da matemática. Vem comigo, fique até o final desse vídeo, hein? Titi, valeu o probleminha, hein? Miguel aplicou R$ 3.000,00 na poupança. Passados oito meses, ele já tinha um valor de R$ 3.400,00. Observando o gráfico que tá aqui, diga quanto Miguel tinha na conta passados cinco meses da aplicação. Então, pessoal, o negócio é o seguinte, nós temos aqui uma função no primeiro grau e um gráfico, beleza? Esse gráfico, essa retinha aqui, é o gráfico que representa essa função do primeiro grau que tá aqui no exercício. Então, nós vamos achar a função desse gráfico. Você já tem essa aulinha lá nas vídeo-aulas de Titi, tá? Procure lá e aprenda como achar a função do gráfico detalhado. Titi vai fazer pra vocês aqui. O negócio é o seguinte, começando, ó. Nós vamos colocar aqui a função do primeiro grau desse jeito, ó. E Y é igual a X mais B. Tem lá na teoria uma setinha que diz o seguinte, ó. O coeficiente B é onde o gráfico corta a reta Y, pessoal. Se o gráfico cortou aqui no 3.000, é porque eu ganhei de presente, Titi. É. Então, o B vai valer 3.000 só no olho, Titi. Só no olho. Só na teoria, beleza? Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. Y é igual a X mais 3.000, beleza? Agora, pessoal, você vai no outro ponto aí que o cara te deu aqui no gráfico, que é aqui, ó. 8 e 3.400, beleza? Você pega esse par ordenado aqui, ó. 8 e 3.400 e vai substituir lá na funçãozinha no lugar de X e Y. Então, vai ficar assim, ó. O X nós vamos trocar, substituir por 8 e o Y por 3.400. Muito fácil, né, pessoal? Só acompanhar, hein? Aí fica assim, ó. 3.400 é igual a A vezes 8, 8A com mais 3.000, beleza? Vamos passar esse 3.000 pra cá, pessoal, com negativo aqui, ó. Fica 3.400 menos 3.000 igual 8A, belezinha? 3.400. Tira 3.000, sobra só 400. Titi, até aí tá tudo bem, hein? Beleza. Então, vamos continuar aqui pra galera ver legal, ó. Aí vai ficar trocando de lado aqui, ó. Se você quiser, pessoal, você pode inverter tudo aqui, ó. Se mexer no sinal de ninguém, né? 400 é igual a 8A. Então, 8A é igual a 400. Mesma coisa, né? Então, fica A igual, isolando A, vamos ter 400. Esse 8 que tá multiplicando, passa lá para o segundo membro, dividindo, beleza? Aí eu vou ter, pessoal, 400 dividido por 8, 50. Então, quer dizer que eu já criei minha função, como o Titi. Você bota aqui, ó. Logo... Cadê a funçãozinha, pessoal, que a gente tá procurando? Não é a função do tipo Y igual a X mais B, que tava aqui? Quem que foi o B, ó? O B eu ganhei aqui, que era o 3.000, beleza? E o A eu calculei aqui, que era 50. Então, vai ficar Y é igual a 50X mais 3.000. Aí você fala, e aí, Titi, acabou o dever? Acabou o exercício? Não, peraí. A gente criou e achou a função desse gráfico, beleza? Agora, ó, vem cá, analisa comigo. Que que o exercício diz? Que ele aplicou o 3.000. Hoje, ó, zero tempo, né? Aqui o tempo e meses, né? Hoje ele aplicou 3.000. Passados oito meses, ele olhou na conta e tinha 3.400, beleza? Aí ele perguntou assim, gente, quanto que eu tinha lá na conta passados cinco meses depois que eu apliquei o dinheiro? Passados oito meses, eu tinha 3.400. E passados cinco meses, eu tenho quanto? Interrogação, não sei. Só que agora que eu já criei minha função, basta você não quer achar quanto é que ele tinha passado cinco meses, pessoal? É só eu ir lá no lugarzinho do x aqui, ó, e trocar por cinco e fazer a continha e acabar. Então vai ficar assim, ó, y igual a 50 vezes 5 mais 3.000. Então vai ser y igual 50 vezes 5, 250 mais 3.000. Então, pessoal, esse cara tinha 250 com mais 3.000, 3.250 reais. Nossa, professor, que moleza! Então quer dizer que passados cinco meses, esse cara tinha lá 3.250. Aí a gente descobriu rapidinho, achando a função do gráfico e substituindo aqui no valor do x, o 5, beleza pura? Tá sossegado, pessoal? Bem tranquilinho? Beleza, ó, aguardo vocês. Até os próximos vídeos. Um abraço e fiquem com Deus!